E aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira aqui do canal ações e moedas informação muito boa relacionada a uma nova criptomoeda que será lançada por um grande marketplace nacional é agora você tem que ficar atento a próxima movimentação então junto a esta empresa que já vamos passar rapidamente para vocês que gostam sempre de bom conteúdo boa informação sempre o mais rápido e você já se inscreveu junto ao canal ações e moedas Aproveite inscreva-se agora diariamente bom conteúdo para que você estude busca as melhores formas de rentabilizar também a sua carteira não demole para as baleias amigos Aproveite e motive o canal deixando o seu like já compartilhe esse vídeo também pelo WhatsApp para que mais pessoas já possam estar sabendo deste lançamento que vem logo mais na parte de criptomoedas já já começando aqui a matéria você tem o mercado livre anuncia mercado coin criptomoeda própria negociada no marketplace então esta informação achamos aqui do canal muito legal de passar rapidamente para toda a nossa comunidade onde você vê aqui ó a cripto será vendida a 0.10 centos de dólar e também será usada como cashback para compras feitas no site então fique atento aos detalhes que vou passar nesta matéria você tem aqui a passado pelo pessoal mercado livre anunciou o lançamento de sua própria criptomoeda chamado então mercado coin que também será usada para dar cashback para clientes que usarem no site da empresa o serviço é feito em parceria com a plataforma cripto rípio que será a custodiante e exchange das operações de compra e venda das criptomoedas realizadas então por meio do aplicativo mercado pago então você já pode notar nesta informação que vai ser bem legal esta movimentação questão voltada à utilidade da criptomoeda sempre falo para vocês primeiramente saberem qual é a utilidade da criptomoeda que você está estudando está em sua carteira ou quer comprar correto aqui ó você vê que ela vai ser utilizada então na parte de transações e também usada como cashback você estará comprando produtos e estará ganhando criptos então para fazer a troca referente ao site a cripto como mencionar então mercado coin foi desenvolvida usando o padrão de toque e rc20 na bloco sem ethereum e th e será vendida no mercado pago com preço inicial de 0.10 cento de dólar valor este que pode sofrer variação conforme a demanda do mercado aqui observo possibilidade de estudo a médio e longo prazo onde o o canal estará passando para vocês sempre rapidamente as novidades aqui ó a tecnologia blockchain por trás do mercado coin nos permite desenvolver uma solução aberta e extremamente segura seguimos acompanhando as evoluções dos criptoativos e da tecnologia blockchain que está envolvida no maior ecossistema pois acreditamos no potencial dessas ferramentas afirma então guilherme o gerente sênior de desenvolvimento corporativo do mercado livre outro fator legal junto a essa matéria já vamos compartilhar com vocês é o grande volume de clientes que vão ter acesso a essa criptomoeda a empresa então informou que a moeda digital estará disponível apenas no brasil em um primeiro momento mas já existe a intenção de uso em outros países porque você sabe o mercado livre tem outros países vizinhos aqui também do brasil então o mercado livre projeta que até o fim de agosto observe o prazo todos os 80 milhões de clientes da companhia terão acesso a essa criptomoeda segundo a companhia nessa primeira etapa não será possível transferir o mercado coin para carteiras externas mas já existe a perspectiva de que esse serviço seja liberado em breve então essa informação gostamos de passar rapidamente para você já coloca em nossos comentários o que você está observando a respeito de pontos positivos junto a essa matéria que acabamos de passar para vocês em primeira mão terminando essa matéria a criptomoeda poderá ser comprada e vendida dentro do aplicativo mercado pago mas também será entregue na forma de cashback para os usuários que fizerem as compras junto então a essa plataforma então uma informação rápida focada em mais um lançamento que logo mais estará vindo para o mercado então é bem o amigo obrigado pela parceiro de vocês logo mais voltamos Vamos lá.